O dia está lindo, eu estou aqui me esquentando um pouquinho no sol, eu estou com muita sede, tenho que me hidratar, mas não é problema, aqui na frente tem um lago, bem grande aliás, tem até uma ilha ali ó, interessante, será que a gente vai para lá? Não sei se tem comida, eu tenho que cuidar porque como eu estou em campo aberto e sou todo brancão, dá para me ver de longe. Vamos avançar aqui um pouquinho rapidão e pronto, cheguei aqui na água, vamos tomar, eu também escutei alguns parasauros agora a pouco, bem aqui para frente, pode ser que a gente consiga encontrá-los, então vamos já se preparar para mandar a nossa máxima fofura e tentar entrar na família né, tomara que ela me adote. E eu também estou pensando se eu atravesso aqui ou se eu vou pela represa, mas daí eu tenho que dar uma volta muito grande, eu acho que vai dar galera, vamos tentar, foi, qualquer coisa eu volto, por favor eu espero que dê, está baixando ali, e eu acho que não vai dar não. Será? Confia galera, confia, confia, vamos lá, eu espero que sim, por favor, não está tão longe assim também. Vai, nada, 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 perninha, nada, agora não tem retorno mais, não tem como eu voltar, basta bem aqui na frente, será que consigo? É só algumas nadadinhas a mais, bora, ah, vai dar, vai dar, perfeito, muito bom, assim eu já saio correndo e me escondo ali no meio do mato e já fico recuperando, porque eu estou cansado, sério, chega de nadar. E agora conseguimos poupar, né, uma grande viagem que a gente teria que fazer para atravessar, olha lá, bem longe, mas aqui conseguimos já, perfeito. Quase não deu, mas deu, aí, pronto, estamos seguros, nenhum dinossauro em volta, nenhum dinossauro carnívoro, né, no caso, em volta, tranquilo, acho que vou ter que deitar aqui assim, é, aqui vai dar então, pronto, aproveitar também e se escantar um pouco do sol. Eu acabei de escutar alguns sons, eu acabei também adentrando um pouquinho mais na floresta, eu já estou completamente descansado, ai, pessoal, os parasauros pararam de gritar, eu não sei se eles estão próximos ou longe, eu escutei por aqui, foi tipo um grunidinho. Ai, pessoal, sério, ai, 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 estou com medo, pode ser qualquer coisa, eu sou branco ainda, então tenho que entrar no meio da floresta aqui, corre, 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 foi para cá, ó, bem para ali onde eu estou olhando, vou correr para cá. Já que os sons dos parasauros vieram daqui, é melhor eu já encontrá-los, o mais rápido possível. Tá, não estou vendo nada, pelo menos, bora, bora, bora. Sério, pode ser qualquer coisa, até outros herbívoros, mas eu não quero arriscar dar de cara com um carnívoro, então, vamos por aqui. Espera aí que eu escutei algo. Nossa, agora foi aqui na frente. Eita, eita, eita. Ah. Que susto. Eu achei que era, eu achei que era um carnívoro gigante vindo correndo, velho, eu sabia que eu tinha escutado algo. Era esse para, ah, ele veio me encontrar. Opa. Tem outro, ah, é outro para. Olha, vou dar um grudidinho aqui para ele. Eles não podem gritar, senão vão alertar, né, os carnívoros. Aí, encontramos o grupo dos paras. Ó, chegou mais um ali, ó. Vamos utilizar o nosso nariz para localizar comida, tem outro para tentando andar ali. Perfeito. Caraca, olha o tamanho da galera. Eita, mega manada. Pode ser que tenha outros paras também. Por enquanto a gente vai ficar com esses aqui, ó. De repente eles se integram a outro grupo, né, um grupo maior no caso. Vamos comer, aqui tem comidinha. Aí depois a gente avança, acredito eu. O grupo já começou a andar. Vamos segui-los. Eu não sei bem para onde eles querem ir. Eu acho que talvez eles vão se integrar a outros grupos, outros clãs. Pode ser que sim. Eu espero, né, porque quanto mais para nos protegendo, melhor. Assim a gente consegue crescer mais rápido. E também em um ambiente mais seguro. Olha lá, ó. Eu acho que o líder é aquele com a cabeça vermelha ali. E... Tem aquele azulzinho ali também. Pode ser que seja o segundo comandante. Ele fica mais atrás, geralmente, protegendo. Tem algumas fêmeas que estão aqui no meio. Olha só. É, ele é o líder mesmo. Vou ficar aqui próximo a ele. Eu também já estou crescendo, ó. 0,820 D1. Bom, vamos lá, né. Vou aproveitar e já dar uma mordida nesse arbusto. Eu não sei se a caminhada vai ser longa. Eles estão procurando água também, talvez. Tem água lá atrás, né. Mas não vale a pena a gente retornar. Deixa eu utilizar também o meu nariz para localizar algum laguinho, alguma coisa. Vamos lá, vamos lá. Onde será que tem? Ih, galera. Não tem nenhum lago aqui em volta. Bom, vamos seguir o líder. Onde você quer ir, líder? Vai. Gui-nos. Não quero, não! Depois de uma breve caminhada, finalmente conseguimos chegar em um local que tem água. Claro que a gente não sabe os perigos que podem estar ao redor. Então vamos ir com calma e cautela. Eu vou ficar aqui perto do líder. Bem aqui do lado. E vamos indo escutando. Pode ter qualquer predador por aqui. Então vamos ficar atentos. Eles podem estar tomando água também. Deixa eu ver se tem algo aqui. Pera aí. Não. Eu dei uma paradinha para esperar os outros. Agora os outros estão me esperando. Vamos correr. Bora, 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 bora. E aqui na frente há água. Aí, finalmente chegamos. Perfeito. O lugar é bem bonito até. Vamos tomar um pouquinho de água aqui. Olhar ao redor sempre. Ó, fizeram um ninho ali, ó. Eita! Puntinho aquele ninho já. Ah não. Fizeram um ninho. Olha, que legal. Vamos ficar do lado então descansando. Aqui, ó. Beleza. Vamos deitar. E ficar de boa. Ali tem alguns paras tomando água. Talvez se tiver outro grupo de paras, eles vão nos encontrar aqui. Não sei. Mas por enquanto a gente fica de boa. Qualquer coisa a gente dá uma voltinha a mais, patrulhar. E aí, se aqui estiver muito perigoso, a gente sai. Ih, rapá! Tem um Uta aqui. Olha só! Ali em cima da pedra está observando a gente. Se levantou o menino. Ih, ele está gritando. Está chamando a atenção de outros Utas. Nossa! Pode vir vários predadores agora. Eles estão me protegendo. Vou sair daqui. Deixa eu ir mais para o lado. Eita! Agora a gente tem um ninho do lado do Uta. Vai começar a chegar os carnívoros. Como eu disse, se ficar muito perigoso, a gente zarpa daqui. Ó, os parasauros estão aqui em volta. Até vou ligar a visão noturna. Ó, chegou mais parasauros ali, ó. Eita! Olha mais paras chegando. Olha os paras chegando aí. Chegou a cavalaria. Quanto mais para, melhor. Deve ser a outra parte do grande grupo. O Uta ainda está gritando ali em cima. Os paras estão ao redor. Provavelmente querem dar a cabeçada nele. Tem que dar mesmo. Se chegar muito perto, já era. Ó, se levantou. Mas eu acho que ele vai ficar só se arrumando mesmo. Tentando subir na pedra. É capaz dele cair e se eliminar. Ele quebrou a perna, ó. Ih, rapaz. Foram para cima dele. E eliminaram. Caraca! Ele quebrou a perna. E derrotaram ele. Olha aqui. Caraca! Pisaram. Chegou o próximo do ninho e... Foi pisoteado. Vou dar um pisão nele, ó. Ó. Já era. Beleza. Vai ficar aí caído agora. Puta. Ninguém mandou. Tentou subir. Se machucou. E já era. Uma ameaça neutralizada já. Eita. Nossa. Galera aqui é agressiva. Bom. Vamos ficar deitado. Ih, já deram um grito também. Ih, rapaz. Será que está chegando outros carnívoros? Está mesmo. Espinossauro. Ih, espinossauro. Espinossauro. Nossa. Eu acho que em geral vai sair. Vou abandonar o ninho. Spinosaurus. Mas tem carcaça ali. Eu não sei se ele vai querer pegar a gente, ó. Ele vai pegar a carcaça do Uta. Se ele enxergar, né? Nossa. Eu acho que ele só vai passar aqui de boa mesmo. Ó, está indo embora. Ali está ele, ó. Foi embora. Beleza. Não, ele não foi embora, não. Está tomando água ali. Vamos ficar aqui deitado por enquanto? É. Já estou indo embora. Vamos lá, então. Vamos arpar. Partiu. Valeu. Falou. O pior é que ele apareceu de noite, né? Totalmente do nada. É assim que o Uta foi derrotado. Ó, tem um me acompanhando aqui. Perfeito. O outro a gente vai embora. Ó, ele está tomando água lá ainda. Vou aproveitar e comer. Depois a gente já sai correndo. Corre que o Spino... Corre que o Spino está vindo. Corre que o Spino está vindo. Ih, ele vai... Acho que ele só vai passar. Ele não está correndo. Então é boa. Caraca, eu não vejo nada. Eu não gosto de noite. Não vejo nada mesmo. Eita, deixa eu ver aqui. Tá, está lá do outro lado. Eu consigo enxergar um pouco sem a visão noturna do que com ela. Ó. Ele está passando lá, ó. Não sei se vocês estão enxergando. Estão olhando para mim. Ele está olhando para mim. Aí, foi embora. Beleza, foi embora. Tranquilo. Aí. Boa. Vamos retornar para onde a gente estava antes, então. Eu acho. Ou se não, eles vão procurar um lugar mais seguro, né? Enquanto isso, eu vou deitar e recuperar. Corrido é mais. Cansei. Alguns dias já se passaram. Alguns dias... Alguns dias já se passaram. Desde aquele incidente com o Spinosaur e também com o Itaraptor. Eu estou aqui patrulhando agora. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa, alguma comida. Os outros parasauros estão mais para trás. Eu estou aqui na frente justamente para averiguar a situação. Para ver se está tudo tranquilo. Que aparentemente está de fato. Deixa eu só utilizar aqui o meu nariz. Para eu ver se consigo localizar alguma comida. Eu acabei de escutar também um trovão. Ali embaixo, ó. Vou comer já também. Vamos lá. E aí depois eu volto para eles. Mas bom, a gente vai ficando por aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também não se esqueça ainda, principalmente, de ativar o sininho. Para receber as notificações dos próximos vídeos. Agora a gente volta ali. Se integra a manada. E depois partimos para algum local desconhecido. Não sei. Pronto, já estou cheio. Vou avisar o grupo que eu localizei comida. Valeu aí a todos. Até mais e tchau. Foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho